Uma distribuição da CBS do Brasil, As Valentonas, com Anne Sheridan, Ruth McDavid, Douglas B. Fowley, Blato B. Fowley Brigadier Isto é bom. Acredite, urubu cinzento. Isso vai ensamar você. Gavião cinzento. Agora, gavião cinzento será o maior na guerra. Tira muitos escalpos. Que oa! Caiu duro. O senhor pensa que eu sou burro? Ora, xerife, eu nunca o chamei de burro. Talvez o crânio um tanto mole, né? Bom, assim é melhor. Eu não quero que insulte o representante da lei. Pois tratando-se de atos heróicos, não encontra ninguém mais sólido aqui. Mas o que tem em mente, xerife? Senhor Courtney, eu acabei tendo uma ideia. Que o senhor e seus capangas começaram esse levante de índios. E foi o senhor quem vendeu rifles para eles. E tem tentado tirar o rancho dos ranks. Tem roubado, matado, mandado matar gente. Enfim, o diabo! E... Quer saber mais de uma coisa, senhor Courtney? O que, xerife? Qualquer dia desses vai realmente sair da linha e se meter em sérios apuros. Portanto, veja bem onde pisa, compreendeu? Veja bem onde pisa! Em tempos de guerra, as pessoas estão sempre caindo. E nos sábados à noite, a coisa tende a piorar. O xerife está cheio de suspeitas. Por que não me deixa obrigá-lo a sacar? Mais tarde, Carrasco. O xerife está agamado por Lucy Hanks. Qualquer coisa que aconteça a eles agora vai ficar todo exaltado. Deixa eu botar as mãos nesse rancho e então dá-se um jeito nele. Sabe, patrão, tenho um grande coração. É a primeira vez que você e eu ficamos sozinhos assim, não percebe? Oh, não se preocupe, eu protejo você. De quem? Hora do... Dona Lúcia, eu sei que nós estamos em plena luz do dia, mas... Você quer me beijar, Harold? É o que queria dizer? Sabe, era assim. Isto é, se não fosse muito incômodo, não é? Cuide de sua vida, seu estúpido! E vire as costas! Ah, desculpe, Dona Lúcia, essas coisas acontecem. Pêsse... Pêsse? Rosalho! Pêsse... Legenda por Sônia Ruberti